Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos viajar a WLO mais forte do passado Back the Grape, Grape, Pickle, é o Pickle ou Pickle? Não sei, mas bora ver, né? WLO sempre tá bom, né? Então pessoal, o link do vídeo já está na descrição, espero que gostem, play! Você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais, o link tá na descrição, corre lá! Hamabaki, inspirado, Hamabaki O cara vai ser muito forte, velho Log Instrumental Hamabaki Caraca Hum 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 Hummm. Caraca. Não importa o oponente, eu derroto com minhas mãos, tão fraco que não se encaixa no meu campo de visão. Tá tremendo de medo, é só mais um ser infame, medíocre ao ponto de nem ao menos me dar fome. Vocês até parecem seres que já encarei, mas nessa selva eu sou o rei. Ah, caraca. Não importa o adversário, é sempre o mesmo fim. Na, 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 na. Vocês não vão escapar. O mais forte do passado veio pra sair. Trago o adversário que passou bem caralho. Seus golpes não fazem efeito. Sou peratural, sou todos os meus feitos. Pico. Que isso? Cara, é absurdo. Eu vou caçar me divertindo Entre esgotos devorando crocodilo Me captura foi a pior decisão do seu destino Miyamoto, você não deveria continuar vivo Eu sou coxa, mas que uma espada não vejo uma luta Coça toda a sua força, não vai atravessar minha musculatura Eu sou predador e você apresa Aceita Do quebra e punhadura perfeita Vem, 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 vem pra táxi Vem, 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 vem pra táxi A edição acompanhando o beat A voz Caraca 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 um pouco forte garoto sim é isso aí o cara bate de frente com o direitinho é isso mesmo vai debater é acho que deve bater mas eu acho que o dirão no coletado no né se esforçando ao máximo eu acho que o dirime eu acho que o nosso tinta só palpites a galera é apelão eu treinava só com o t-rex assim derrotar o t-rex ali só pra mim dá uma passeada então pessoal é isso muito brabo o beat muito brabo a voz agressiva do meu trabalho é absurdo como sempre espero que tenha gostado e até a próxima tchau